Esta é já a sexta edição, portanto todos os anos alargamos e chegamos a mais investigadores e mais cidadãos. Normalmente temos mais trabalhos tecnológicos, mas isto aceita trabalhos de todas as áreas do conhecimento e este ano conseguimos ter trabalhos de artes, arquitetura, educação, história, igualdade, jornalismo, política e cidadania, saúde, tecnologia, transportes e turismo. Portanto, estamos muito contentes com a evolução. Qual é a importância deste prémio para os investigadores e para os cidadãos? Portanto, eu diria que a primeira vantagem é conhecerem uma ferramenta que é bastante poderosa para quem investiga e para os cidadãos também, para termos memória e podermos, através de pesquisar no passado da web, melhorarmos essa memória e aprendermos com o passado. Em segundo lugar, há também o prémio monetário, que pode ser gasto, no caso dos investigadores, para a investigação ou então para usar umas velas férias. Nesta sexta edição, portanto, bativemos o recorde de candidatos, trabalhos de candidatos, tivemos 40 candidatos das mais variadas áreas. Estamos muito felizes com os três premiados e também com as duas menções honrosas que foram atribuídas. E o que é que se espera deste prémio? Ok, esperamos que cada vez venhamos a receber mais candidaturas, portanto, para o ano terem ainda mais trabalhos concorrentes e também alargar o espectro de candidaturas nas mais diversas áreas do saber. Gostaríamos também de contar com mais patrocínios, portanto, lanço aqui o reto a futuras parcerias para atribuir mais menções honrosas noutras áreas. Estou com o vencedor da menção honrosa do público, o Miguel Almeida, com o trabalho intitulado Fábrica do Jornal em Traços Jurais. Que trabalho é este? A fábrica do jornal consiste basicamente num jornal digital, criado com notícias de vários anos, desde 2008 até 2021. E, portanto, o utilizador tem aqui uma experiência parecida com o jornal físico real, mas numa experiência digital, que pode consultar pelo telemóvel ou pelo computador e, portanto, pode ter esta experiência e não são só notícias, pode também ter anedotas, filmes, desportos e, portanto, despertando aqui a atenção das gerações mais jovens na leitura dos jornais que, provavelmente, um dia se pode perder e, assim, conseguimos manter isto ao longo de muitas mais gerações. Olha, e qual é a sensação de vencer esta menção honrosa? É uma sensação muito boa. Para mim, a nível profissional e a nível pessoal, é mais uma conquista. É o que faz com que o meu trabalho continue a ser superado e superado e atingir novas conquistas. E foi esse o meu objetivo desde o início, trazer este jornal para o topo e, pronto, e consegui. Foi muito bom. E que impacto vai ter neste trabalho para o futuro? O objetivo da fábrica do jornal para o futuro é alargar a sua base de pesquisa para abranger mais notícias do passado e tornar-se um padrão para escolas ou para trabalhos de pesquisa para as crianças sentirem o papel dos jornais no seu conhecimento e para acompanhar a cultura do nosso país e do mundo. Estamos com o vencedor da menção honrosa do Aveiro Media Competence Center, com o trabalho intitulado de Imaginário. Diogo, em traços gerais, o que é que consiste este trabalho? O trabalho consiste, acho que a forma mais fácil é fazer um paralismo com o Google Lens, onde nós podemos retirar um recorte, uma fotografia e depois pesquisar essa própria fotografia ou imagens idênticas. E a ideia foi fazer o mesmo, mas para o arquivo.pt. O que é que representa ganhar esta menção honrosa? Acho que é um bom reconhecimento, porque a ideia foi também aprender um bocado com o projeto e também é um bocado o reconhecimento que a aprendizagem teve um resultado pelo menos satisfatório ao ponto de receber o prémio e das outras pessoas acharem que tem algum valor, mas foi mais para a aprendizagem própria até do que pelo prémio, mas é sempre bom. E que impacto é que poderá ter? Qual é o futuro deste trabalho? Eu gostaria, e já falei com o Ricardo e outras pessoas que estão por trás do próprio equipe.pt, a minha ideia foi sempre tentar fazer algo que eles depois pudessem integrar no próprio site, o arquivo.pt, algo que perdurasse e que se pudesse tornar uma ferramenta pós-utilizadores do arquivo e, portanto, a ideia é que os utilizadores do arquivo possam fazer pesquisas por imagens, da mesma forma que fazem agora no imaginário, mas que possam fazê-lo diretamente no site. Qual é o âmbito da menção honrosa atribuída pelo Avermedia Competence Center? É no âmbito da parceria que temos com o arquivo.pt e que procura premiar prémios que mostrem o quão importante é trabalhar na área dos mídia utilizando o arquivo, neste caso a plataforma do arquivo.pt, que é uma plataforma espetacular onde já existem muitos conteúdos e, portanto, o Avermedia Competence Center, sendo uma plataforma de âmbito europeu de apoio à transição digital dos mídia na Europa, encontrou aqui, nesta parceria com o arquivo.pt e nesta mansão honrosa, um conjunto de projetos que visam trabalhar, usando o arquivo.pt como base, criar novas formas de comunicação pós-mídia. E, portanto, é esse o âmbito desta mansão honrosa. E qual é a importância desta instituição para suscitar novas competências, nomeadamente relacionadas com os mídia? Olha, é muito importante porque os prémios, é sempre bom distinguirmos o esforço das pessoas, especialmente na área dos mídia, porque é realmente, há muita falta de investimento tecnológico e de implementação de ideias. Portanto, por um lado, o reconhecimento e encorajar que mais pessoas, mais projetos apareçam. Segundo, neste caso específico, porque a parte do arquivo é algo que existe na maioria dos jornais em Portugal. Nós, não sei se sabe, mas nós temos os jornais mais antigos da Europa, que é o Assuriano Oriental, temos muitos jornais centenários em Portugal, e isso é, do ponto de vista do modelo de negócio dos jornais no digital, é um ativo muito importante. E, portanto, nós, com esta mansão rosa, queremos não só destacar o esforço das pessoas que trabalham para inovar, mas queremos também destacar a importância que o arquivo tem para os mídia em geral, especialmente para os mídia em Portugal, e que já existe, já lá está, é uma questão de encontrar em tecnologia, encontrar em projetos como este e desenvolverem ideias e formas de negócios. Estamos com a equipa vencedora do primeiro lugar, do Prémio Arquivo.pt 2023, intitulado Viajar no Tempo sobre Carris. Entre assos gerais, que projeto é este? Este é um projeto que mostra aquilo que é a evolução dos horários da CP ao longo de 20 anos. E o que é que esta evolução nos permite constatar? Aquilo que, no fundo, é um investimento público no setor ferroviário. Se olharmos para aquilo que é a evolução dos horários, se tivéssemos grandes reduções do tempo de percurso, percebíamos que havia mais investimento naquilo que é o setor ferroviário. Mas, na realidade, o que nos deparámos foi linhas quase horizontais, ou seja, pouco investimento, tempos de percurso iguais há 20 anos, e há alguns casos em que pior ainda do que há 20 anos. Ou seja, na prática, como não se investiu no setor ferroviário, a viagem hoje demora mais tempo do que morava no início dos anos 2000. E isso é preocupante para um país que se quer modernizar e que quer estar no topo da Europa. E qual é a sensação de vencer o primeiro prémio? A sensação é ótima, não é? Ficámos muito felizes com este primeiro prémio. Acreditamos imenso neste projeto. É um trabalho incrível que foi possível fazer também muito graças ao Anter Pires, que é o nosso informático de serviço, o nosso geek de serviço. E foi ótimo percebermos como a plataforma acessível a todos podíamos tornar a informação pública de uma forma muito mais clara do que na realidade existe atualmente. E que impacto é que vai ter, que futuro terá este trabalho? Eu espero que não só os políticos, mas também os portugueses no geral, olhem para aquela plataforma e percebam que devíamos ter investido mais no setor ferroviário, na ferrovia, porque não é razoável termos tempos de percurso em 2023 iguais ao que tínhamos há 20 anos ou até piores. Portanto, se nós queremos um discurso de transição naquilo que é o nosso padrão de mobilidade, se queremos um discurso pró-mudança de mentalidades naquilo que é a passagem do automóvel individual para um transporte coletivo, nós temos de investir mais no transporte coletivo e temos de investir mais no setor ferroviário que, na palavra de todos os políticos, hoje em dia é a chave, mas isto não pode ser só palavras, tem de ser investimento. E este investimento vai determinar aquilo que é a nossa aposta de futuro e aquilo que vai ser o país do futuro. E esse país do futuro precisa deste tipo de investimento e no futuro esperemos que as linhas no Viajar no Tempo sobre Carriz, ou seja, aquilo que são as nossas conclusões, comecem aquilo que é a conclusão do nosso projeto, ou seja, que finalmente estamos a fazer com que as viagens sejam mais rápidas e isso só se vai conseguir quando haja verdadeiro investimento público neste setor. Estamos com a equipa vencedora do segundo lugar do Prémio Arquivo.pt 2023, intitulado Representatividade das Mulheres Artistas na Imprensa Nacional. Em traços gerais, no que é que consiste este trabalho? Então, este trabalho consiste basicamente num website onde reúne informação sobre as artistas mulheres. Como é que nós chegámos aqui? Então, nós pensámos qual é que é de facto a representatividade das mulheres portuguesas na imprensa? Será que é igual? Será que é diferente em relação aos homens artistas? Então pensámos, ok, como é que vamos fazer isto? De forma a não haver bias, numa medida bastante objetiva. Então usámos várias ferramentas de inteligência artificial, nomeadamente de processamento língua natural e desenvolvimos assim uns agentes inteligentes e fomos à procura das mulheres e dos homens e reunimos toda essa informação neste site que eu existo. E qual é a sensação de ganhar o segundo lugar? Ganhar, ou pelo menos ter qualquer tipo de reconhecimento é sempre positivo, não é? Primeiro porque encontraram algo interessante neste trabalho e depois também pelo próprio envolvimento. Nós achamos que o arquivo.pt é algo que provavelmente merece ser mais divulgado e mais conhecido e é uma pequena contribuição nesse sentido. E que impacto é que vai ter este prémio? Ou seja, que futuro terá este trabalho? Então este prémio vai servir para alimentar mais esforços, para conseguirmos avançar mais no projeto. Eu gostaria, nós gostaríamos que este projeto nasça uma referência, portanto se alguém andasse à procura de uma artista mulher ir diretamente ao nosso site e ter toda a informação que precisa, desde a biografia, as obras de arte foram produzidas, aonde, em galerias, com que outras artistas ou outros artistas colaboraram, é de outras coisas, pronto. Estamos com a equipa vencedora do terceiro lugar, do trabalho intitulado Memória Política. Em taxas gerais, em que consiste este trabalho? Consiste numa coletânea de páginas históricas dos partidos políticos portugueses com representação atual na Assembleia da República, em que se pode analisar de uma forma intuitiva e interativa informação sobre estes partidos e pesquisar sobre as suas páginas do arquivo.pt. E qual é a sensação de vencer este prémio Arquivo.pt 2022? Ficamos, claramente, muito contentes por terem reconhecido o trabalho que andamos a desenvolver durante oito meses e, pronto, estamos mesmo muito contentes por causa disso. E que impacto é que este prémio pode ter? Ou seja, qual é o futuro deste projeto? O futuro deste projeto, nós pretendemos aumentar a informação que temos no nosso site, estar sempre a atualizar com os dados novos do Arquivo.pt e também adicionar outros partidos que não temos atualmente, como por exemplo o CDS.